Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, jovens, e voltando com The Thinking City É, seguinte, antes eu quero deixar um recadinho prévio pra vocês Esse é Destiny 2, galera, ó, pra vocês verem, ó, lacradinho, hein, jovens Lacradinho, presente lá da Infinity Games, tá, que faz parte aí, né, das patrocinadoras oficiais do canal E, galera, é o seguinte, é, se vocês compartilharem esse vídeo, né, ou deixar no comentário aqui embaixo também Lógico, marcando aí, né, eu quero Destiny 2, jovens, vocês vão ter a chance de ganhar esse jogo, hein, mano Ó, lacradinho do Playstation 4, se vocês tiver Xbox One, não se preocupem, tá, eu disponibilizo pra vocês também Então já deixa no comentário aí, eu quero Destiny 2, pra mim saber quem realmente tá acompanhando a série E, claro, quem tá ligado aí nesse sorteio grandioso, hein, Destiny 2 é um jogo muito louco Inclusive eu até trouxe bastante conteúdo dele aqui no canal, quando ele foi lançado, enfim Ó, voltando aqui, né, nas nossas, nas nossas aventuras bizarras de The Thinking City Eu vou voltar, na verdade, deixa eu dar uma olhadinha Me disseram que, é, vocês deixaram num comentário aí, sobre, é, eu ter esquecido uma coisa importante no apartamento do Cavendish Então a gente vai voltar lá, né, e ver o que que sucede O que que tem de importante lá Tem um pôster na parede, né, alguma coisa do tipo Vamos voltar lá, aproveitar que tá pertinho aqui A gente dá uma conferida lá Lembrando que quem foi inscrito, fielzão mesmo Já deixa um like aí, fortalecedor aqui embaixo Vamos lá O que que será que a gente esqueceu lá, hein E olha que vocês viram que eu vou, entrei lá 3 milhão de vezes, jovens Mas infelizmente a gente acaba deixando alguma coisa Passar batido, né O AP do cara é o 2 Vamos ver se tem algum pôster, alguma coisa importante O que vocês falaram aí Vamos ver se tem mesmo Vamos ver se vocês tá ligadão mesmo Porque falaram pra mim que tem um pôster aqui que... Que eu não olhei, hein, velho Vamos ver Essa galerinha tá ligada mesmo no negócio Tô achando que não tem mais nada aqui não, hein, galera Falaram que eu tinha deixado um item aqui na parede Então, como a gente tá todo mundo jogando junto aí, vocês tão acompanhando Vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa mesmo Vamos ver aqui Opa! Esquecemos mesmo, hein, galera Perturbação nas conchas com brigas entre os moradores locais e o povo de Ismoth A causa do conflito parece ter sido o desaparecimento de várias mulheres Com os moradores locais acusando um grupo de habitantes de Ismoth pelo crime A polícia de Oakmont continua investigando os desaparecimentos Mas o caso ainda permanece sem solução Uma fonte das conchas relata que vestígios de escamas de peixes e algas marinhas foram encontrados nas casas de várias vítimas O que parece ter incitado a briga Jornal, edição de fevereiro Cara, mas eu nunca imaginaria, hein, galera Olha pra vocês verem, mano A gente veio aqui, clicou aqui e de repente Clicou do lado e... Opa, jovens Aí sim, hein, mano Opa Caramba, velho Será que a Ana teve um filho com outro cara? Belezinha, então vamos lá, né Eu acho que aqui é o primeiro, né E logo depois ela fala que não tá aguentando mais Ah não, mano, eu acho que esse é o primeiro É, vai, eu vou errar, vai Esse aqui vai ser o primeiro, porque ela conta e de repente ele fica mal É, esse é o primeiro Segundo Beleza Opa, galera, agora Vai ficar sinistra, hein De novo as desmaiadas doido Credo, mano Que louco Vixe, acalma, esse ano me mandou aqui O que que eles falam, hein É verdade, ele não tem que saber nada da Ana, né A gente tá atrás dele por causa do veneno E você não tem que saber nada da Ana E você não tem que mentir de mim Oh, desculpa Isso tá fazendo você te grato? Sim, dois podem jogar nesse jogo E acredite-me Eu tenho bastante de angelo Para os dois de vocês Oh, moleque Tchau 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 Então, eles dão a vida para os homens de gênero de gênero. Onde você aprende tudo isso? Essa informação sobre o EOD? Depois de que Ana saiu, eu não tinha nada! Mas eu tive muito tempo para pesquisar Innsmouth, o EOD e a história de trás deles. É uma organização antiga e poderosa. Eles apareciam no século XIX em Innsmouth, e as primeiras pessoas com a Innsmouth começaram a aparecer na mesma hora. Talvez não coincidência. Claro que não. E o EOD é imensamente rico. O subjetivo do poder da família Blackwood aconteceu logo depois que eles se juntaram. Então, qual é o seu próximo movimento? Eu... fui interrompido e não consegui terminar minha tarefa. O EOD recebeu um novo colapso de gênero. Mas agora eles estão em alerta e levantaram sua guarda. Eu entendo que não estou em posicionamento para perguntar. Mas depois de revisar todos os fatos, eu apresento para você, Sr. Reed. Você acreditaria em me ajudar? Eu. Você merece morrer? Ah, mano. Ninguém merece morrer, né? Mas o cara... né? Continua falando. Agora, o que é que você quer de mim? Poison, o resto do peixe. Está se espalhando, mas não é suficiente. O EOD confia em você o suficiente para lidar comigo. Então, deve ser simples para você. Meu agente dentro do EOD reporta que eles apenas recebem uma caixa fresca. Esse é o seu objetivo. Esse exemplo foi colocava no meio da ATY dr Suzanne to do project remember. Não perguntou. E se você quer fazer, figurasse no self? Não信he no pessoal. Nãoreib um pouco o que você está nos sentado presentado. Pra mim nãohh no pessoal. Eu vou ter a falta de tempo. A minha 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 querida. E eu vou ter so Naality. Quando eu sou So... Eu vou ter ultrapassado. Estou apostado. A sua opinião estимиou. Eu vou ter a minha minha mãe. Eu vou pegar um domains. Não sei o seu segundo pode 사�ar. A minhappa, o seu segundo pode 나ir. O pois é lindo? do marido dela e não fez nada alguma coisa tem jovens o cara merece morrer agora a vocês percebem que a magnitude da das decisões no jogo tá ficando difícil velho que você vê lá precisa um favor em troca a gente vai envenenar os peixes mais pessoas inocentes vão morrer não sei hein galera acho que não é bom velho não queria falar que ele também merece morrer mas é a única forma né mano olha só quer dar uma ai fui e aí paixão eu matei george cavendish caramba mano que merda em será que eu não sei se na verdade era para dar só um soquinho no carro mas vai deixar uma pazada no meio da orelha dele eu matei agora preciso retornar o mercado de peixe e falar para a ana cumprir sua parte da barganha tá vendo mano né ou a gente barganha com a ana a gente barganha com o george mas até o momento é melhor que a gente barganha com a ana que a ana pelo menos né ela quer que o povo sirva a eo deia mas não tá matando ninguém né eu acho pelo menos até agora a gente aonde a gente sabe george cavendish era casado com uma mulher chamada ana né sob as ordens da eo deia e ela deu à luz a uma criança que era abençoada pelo mar cavendish não era o pai isso causou uma ruptura no seu casamento e ana deixou george caramba hein galera que loucura uma câmera secreta no armazém suspeitos opa a eo deia faz muito mais do que só caridade eles são sujos eu sei o que quer que estejam tramando não é bom certo eu acho que agora a gente precisa barganhar com a ana né organizar lá o lado de lá para a gente poder também finalizar com eles mano porque não pode deixar eles ficar fazendo o que estão fazendo não certo vamos lá os adeptos da eo deia estão aumentando ó george cavendish envenenou os peixes para atrapalhar as operações de caridade da eo de a ana cavendish é uma serva zelosa da eo deia e conseguirá qualquer instrução sem hesitar é é com certeza né que vai teve filho com 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 outra pessoa né mano estragou o casamento e e o cara lá tem um medo violento dela né o senhor green ah beleza então galera o que faremos em mano o que faremos esse palácio da mente não teve nada relacionado bom vamos falar com a ana né e daí a gente volta para cá caramba galera que louco hein foi só uma pazada no meio da orelha mano vamos construir é criar algumas armadilhas aqui umas umas paradas para a gente não deixar item para trás enfim vamos lá falar com a ana né nossa que b.o. hein jovens vamos lá a gente pegar uma viagem rápida aqui fica melhor né tem alguma aqui perto pior que não hein engraçado né mano a gente não pegou nenhuma aqui no advento né vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para a gente não precisar ficar andando demais dá uma andadinha por aqui ver se acha uma cabine telefônica esse palácio da mente aqui tá beleza galera ó george sabotou ó george sabotou eu dei o peixe emvenenado está se espalhando eu acho que aqui ó e a gente foi direto a uma obsade galera o negócio ficou foda hein mano que merda jovens a gente na verdade deveria ajudar o cara mano a tirar o controle que a EOD tem sobre a cidade olha que da hora mano aqui resume o que a gente deveria fazer nossa coitado velho aí deu merda hein mas é complicado né galera porque pô o cara muita gente ia morrer velho a gente ia envenenar a galera e aí velho como é que faz nossa aí é foda hein galera enfim vamos lá né que merda nossa galera de verdade o que vocês iam escolher mano porque como que a gente vai fazer um monte de gente não sentia morrer se a gente envenenasse talvez não desse andamento sobre isso né enfim vamos lá né velho vamos tentar acabar com a EOD de uma outra forma se é que tem essa possibilidade se bem que ela foi ordinária hein olha o tanto que ele é vagaluma é você tá bem você tá bem É impressionante bem para uma mulher que apenas descobriu que seu ex-husband era um poisoner. Ele não é ninguém para mim. A EOD é minha família agora. Nós servemos um objetivo mais alto do que ele poderia... Caralho, mano! Mano, é ex-marido dela, velho. Ela tá muito doidona. Você nos fez um grande favor por relivá-lo do desprezo da sua existência miserável. Bem feito, Charlie. Vai, dai. Não há mais de brincar. Fique-me em contato com seu grande poobá ou quem está em cargo. Agora. Tranquilo, Charlie. Eu sou uma mulher da minha palavra. Vá para o barco do mercado de pesquisa. Está perto. Você vai encontrar uma esposa lá no nome de Maurice. Diga-lhe que eu te enviaste. Você vai ter suas respostas. Há tempo. Membro de alto escalão da EOD. Beleza, galera. Nossa, velho. Que dó, né, mano? Merda, mano. Nossa, né? Não devia ter matado ele, velho. Mas enfim, né, mano? Fazer o quê, né? Toda escolha tem uma consequência. Eu acho que agora é uma boa da gente se aprofundar, se infiltrar mais nesse alto escalão aí de quem comanda tudo isso, mano. E tentar cancelar essa parada. Tentar reverter essa situação. Agora que a gente sabe que era para ter ajudado, né? O nosso amiguinho. Opa. Caralho, galera. Tá vendo, mano? Tá vendo, mano? Caralho, mano. É um boss? Bilhete para Maurice. Seus vagabundos. Tem outro mano ali, hein, velho. Ah, o outro... Nossa, galera. Ela é muito vagabunda, mano. Mano, ela mandou a gente para uma emboscada, velho. Caramba, hein, mano. Ordináriazinha. É, a gente devia ter parado essa parada, né? Devia ter cancelado isso aqui e obviamente a gente... Nossa, mano. Coitado, hein, velho. A gente matou o cara errado, galera. Ai, que droga. Vamos pregar fogo nela agora, mano. Tá fudida comigo. Ei, ei, Mr. Ree. Eu sei? Não, sim. Mas eu sei você. Você está procurando o professor Dogue. Não é? Você está procurando o professor Dogue. O que você quer dizer? Você sabe onde ela está? Lá, mano. Eu espero que você me enrolar aqui, né, filho? Eu preciso ir atrás da Ana. Não há nada para livre nessa cidade, né? Você não vai desculpar. Você já viu alguma coisa dessa cidade agora, certo? Você está chegando na Inglaterra? Eu quero sair. Da ordem e da cidade antes de sair. O problema é... É muito mais fácil entrar na ordem do que sair. É muito mais fácil, meu amigo. Você já registrou a sua morte. Eu preciso de alguém para me sair da cidade onde estou quieto. E isso não é uma coisa fácil hoje, meu amigo. Eu não tenho ideia de como te ajudar com isso. Você não é um detetivo? Existem pessoas na cidade. Desculparadores, que sabem o que fazer. Findem eles. É assim que você pode ajudar. Veja? Eu já ouvi falar sobre ades na notificação. Uma nova ades toda semana. Falando sobre Salvation Harbor. Talvez começar lá. Ok, tudo bem. Eu vou olhar. Eu sei. Beleza. Relatário ao Sr. Trogmorton. Nossa, galera. Que merda, cara. Machu. Bilhete para Maurício. Olha para você ver, mano. Tanto que ela é ordinária, mano. Ela mandou um bilhete para o cara, velho. Antes de prosseguir com a minha investigação, preciso relatar a mesa descoberta sobre O.D. Herbert Doug a Robert Trogmorton. Eu posso encontrá-la em sua mansão no Velho Bosque. Que merda, né, velho? Enfim, galera. Eu acho que aqui é uma boa da gente encerrar esse episódio. Nossa, aconteceu muita coisa, velho. Infelizmente. Infelizmente. Mano, cadê a mina? Olha lá. A ordinária não está aqui mais, velho. Eu devia ter pregado a bala nela, filho. Nossa, que relaxa, hein, galera. Eu matei o Cavendish, coitado. Só que o cara também estava matando muita gente inocente. Não podia deixar, né, mano. Os dois tinham que morrer, se for ver, logicamente falando, né. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi bastante produtivo. A gente matou alguns integrantes lá da O.D., né. Eu acredito que... Não sei se é o olho... O cara principal da O.D., Mas a gente está com as granadas muito loucas lá, hein, velho. Foi muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado, tá. Se gostou, não esquece do like, que ajuda muito o crescimento do canal, hein, galera. Vocês estão ligados disso, hein. Sem o likezão, o canal não chega onde a gente quer. E, claro, também, né. Compartilha aí o vídeo pro seu amigo ficar antenado nessa série maravilhosa de The Thinking City. Belezeira? Já deixe aí no comentário o que vocês estão achando. Se vocês acham que eu fiz certo, que eu fiz errado. Eu fiquei, mano... Eu fiquei muito em dúvida, velho. Parece que a gente não tinha muita saída ali, né. Infelizmente, mano. Infelizmente. Enfim, jovens. Ó... Lembrando... Deixa eu lembrar aqui de novo pra vocês que... Destiny 2 será sorteado em breve aqui no canal, tá. Do PlayStation 4 ou do Xbox One. Independente da plataforma que você tiver, jovem. Então, não esquece. Já deixa aí nos comentários, beleza. Eu quero Destiny 2. Tamo junto. Um grande abraço e tudo de bom sempre. Tchau, tchau, tchau.